Desafio! Aquela que deixar a garrafinha em pé Ganha doce! Valendo! E primeiro a balinha Erra! 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 Tá difícil, hein, gente! Vamos nessa classe? Erra! 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 Er... Se você faz a garrafinha, pega e vai com o lado. É claro! Vai, Gigi? Vai, Gigi? Erra! 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 Gente, eu não sou bom disso. R$100 é o último. Não acredita, galinha. Deu de novo, Gigi. A gente tem que reagir. Vai, Gigi. Vai, garrafinha, me ajuda. Vai, galinha. Não é possível que só ela consegue, Gigi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, tem que tentar isso agora. Eu quero... Ele é só um gocho, gente. Tá aqui, tem que ver. Tá vendo? Cadê o negócio? Vamos lá, vamos lá. Errou, errou. Vai, erra, vai, erra. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, Gigi, vai. Vai, Gigi, vai. Vai, Gigi, vai, Gigi. Só ela tem que sair, hein? Vamos lá. Não sei a minha vez agora. Erra, erra. Erra, erra. Não, não. É o próximo vídeo. Vamos lá. Começou a vitória daqui. Vamos lá. E a Gigi reagiu, gente. Não acredito. Saiu com a pegada. Erra, erra, erra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, velhinha. Vamos lá, final da fila. Vai, Gigi. O que é isso? E a Gigi empatou com a velhinha. Eu não acredito, não. E eu tô com zero. Não é possível. Não é possível isso, gente. Não, não. Já vai, é o final da fila. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Ai, gente, nem a vez agora. Não é possível. Gente, eu não consigo. O que tem com essa garrafinha aí que na minha vez é? Não para em pé. Não é possível isso. Ai, meu Deus. Agora vai, garrafinha. Beijinho. Vai. Eu quero esse aqui. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Agora é só uma vez. Mas a gente tá acabando os doces. Vai ficar só uns 100 reais. Não acredito. Beijinho. Deu sorte aquela vez, mas agora não. vai, Gigi. Vai, Gigi. Vai, vai, erra. Vai, erra. Gente, pelo menos uma eu peguei, né? Não é possível. Esse resto aqui é tudo bem. Eu não acho assim. Erra. Erra. Ei. Ai, não. Vai, Gigi. Vai, Gigi. Nutella, hein? Você quer a Nutella? Não acredito. Agora é minha vez. Erra. Erra. Não. Gente, o que acontece? Eu não consigo. Vamos lá. Erra, Belinha. Uh. Vai, Gigi. Vai, Gigi. É a sua vez. Erra. Erra. Eu tô torcendo. Eu não sei errar. Faltam três coisas pra acabar. Erra. Erra. Eu que era a Nutella. Eu tô bevinha. Uhul. Vai, Belinha. Vai, Belinha. Ei. Gente, agora é uns 100 reais. Vamos ver quem é que vai conseguir. Não erra. Erra, gente. Não é possível. Vamos ver quem é que vai conseguir. Agora é minha vez. Não tem jeito. Tá difícil pra sair 100 reais, hein? Vamos lá, Belinha. Concentração. Uhul. Erra. Será que vai ser a Gigi que vai ganhar? Nossa. Vai ser eu. Vocês vão ver agora. Ei. Eu tô rezando. Eu quero ganhar. Erra. 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 A Gigi ganhou. Ah, não. Erra. E eu ganhei só duas coisas. Erra. E a Belinha ganhou vários doces também. Erra. 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 Muito. Erra. Erra. Erra.